Eu queria te encontrar e poder te falar O que é melhor pra nós dois É amar e provar que não existe em outro lugar Alguém que possa te fazer feliz sou eu Chega pra cá, me dê mais ar pra respirar Pois eu não consigo te deixar Vem minha flor, que hoje eu tô Carente de paixão, me dê amor Chega pra cá, me dê mais ar Pois eu não consigo te deixar Vem minha flor, que hoje eu tô Carente de paixão, me dê amor Eu queria te encontrar e poder te falar O que é melhor pra nós dois É amar e provar que não existe em outro lugar Alguém que possa te fazer feliz sou eu Chega pra cá, me dê mais ar pra respirar Pois eu não consigo te deixar Vem minha flor, que hoje eu tô Carente de paixão, me dê amor Chega pra cá, me dê mais ar Pois eu não consigo te deixar Vem minha flor, que hoje eu tô Carente de paixão, me dê amor 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 Carente de paixão, me dê amor